Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Família Tatua, assinatura de jovem morta em tragédia. Você vai saber a respeito da assinatura de Mariana Noleto. Essas outras notícias de Capodil Dio, você vai saber junto com algumas notícias do site UFU Chico. E o som da coleção de Esculapeja Diesel está na página 47 do dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber o ano mais, no Jornal André Amorim, já está no ar, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de UDia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Minha Dinha. Judeu fazendo nota fúnebre. O judeu foi fazer uma nota fúnebre e fala para a moça do bocão. Olá, eu queria fazer uma nota fúnebre. E a moça? Pode falar, senhor. Sara morreu. Só isso? É. Senhor, você pode fazer cinco palavras para o meu imprensa? É, tá bom. Então, coloca aí. Sara morreu. Vendo Monza 94. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Procurador quer parar as obras no Maracanã. Para o Ministério Público Federal, a reforma que está demolindo a Marquise descaracteriza o estágio tombado pelo patrimônio histórico. A decisão do Ministério Público ocorre em um momento decisivo para a Copa de 2014. O sorteio dos grupos será amanhã, no Rio de Janeiro. Detais na página 6 da coluna Informe do Dia. Aposentados e INSS admite que errou em listão. Previdência estuda como incluir quem tem direito à correção, mas ficou de fora. Detais na página 19 de O Dia. Na página 29 da Sessão País, repórter de O Dia já viu o filme censurado. Saiba o que ele achou. Na página 20 do Guia Show e Lazer do Dia, Sandy diz que é possível ter prazer ou não, e causa polêmica na internet. Já já, outras informações nas notícias de um fuxico. Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro, milicênios da Taquara proibiam até cabelo leu e música alta. Na página 6 da coluna Informe do Dia, ministro do Trabalho negou a vista a música estrangeiro na OSB. Orquestra Sinfônica Brasileira. Família tatua-assinatura de jovem morta em tragédia. Mariana Noleto namorava filho de Cabral e morreu em queda de helicóptero. Detais na coluna de Bruno Astuto. Na sessão de AD. Na página 8 da Sessão Rio de Janeiro, após cavadinha, ele louco, ou louco abriu, né, admite a repórter que depila o bumbum. Entre as páginas 32 e 35 de O Dia, Delírio e Rubro do Negro. Após a vitória espetacular contra o Santos, com o show de Ronaldinho Gaúcho, Nação foi ao aeroporto e fez festa para receber o ídolo. O craque retribuiu, Flamengo a Flamengo. Foi minha melhor atuação. Mulher filé defende Sandy e o sexo anal. A funkeira disse que é um absurdo ter esse tipo de preconceito. A mulher filé e Andy Simone não gostou dos comentários maldosos que alguns seguidores do Twitter fizeram sobre Sandy, baseados em uma citação da cantora e entrevista em revista Playboy. Nela, Sandy diz que é possível ter prazer anal. A funkeira, então, resolveu meter a colher num goleiro. Filmei essa aí em defesa de Sandy e afirmou que o sexo anal faz parte da relação sexual. Bom, infelizmente na minha relação sexual atual não, mas gostaria até que fizesse. Quem nunca fez isso? A mulher do nosso Brasil é santinha, minha gente. Olha a hipocrisia. Isso faz parte da relação sexual do país que vivemos. Não acredito que ainda temos esse preconceito. Depois de liderar os trending topics mundiais do microblogue Sandy, também usou o Twitter para comentar a entrevista. Segundo ela, não foi bem isso que disse. Não foi bem aquela minha resposta, mas está valendo a brincadeira. Eu nunca falei e não falo detalhes sobre a minha vida sexual, escreveu. E agora, a última do jornal André Amorim. É a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Renata Banhara é a primeira eliminada com 54% dos votos. A moça perdeu a chance na disputa do prêmio de 2 milhões de reais. Com 54% dos votos, Renata Banhara foi eliminada pelo público na noite desta quinta-feira, quer dizer, de ontem, né, dia 28. Ela deixou a Fazenda 4 da Record. Guipado e Tassiana Ribeiro se livraram da roça. Renata foi recebida pelo filho Marcos e o amigo Paulo do lado de fora da série. Antes da eliminação, os emparedados responderam a perguntas de Brito Júnior. Gui disse que a voz da Munique o incomodou na sede. Banhara falou que se continuasse na fazenda, ela ficaria bem com João Kleber como fazendeiro. Ou com João Kleber como fazendeiro. Tassiane acredita que, se não tivesse perdido o desafio indo para a roça, não seria votada pelas meninas. Talvez seria pelos meninos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1678 de hoje. Sexta-feira, 29 de julho de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.